Salmo 105 Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Quem contará os grandes feitos do Senhor? Quem cantará todo louvor que Ele merece? Felizes os que guardam seus preceitos e praticam a justiça em todo o tempo. Lembrai-vos, ó Senhor, de mim. Lembrai-vos pelo amor que demonstrais ao vosso povo. Visitai-me com a vossa salvação, para que eu veja o bem-estar do vosso povo e exulte na alegria dos eleitos e me glorie com os que são vossa herança. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Salmo 105